E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Adalmo, esse é o Giratrinco, esse é o nono vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Canção para Linar Menino Grande, da Conceição Evaristo, maravilhosa. Eu adorei essa capa, essa capa é um quadro do Antônio Obá, vou colocar em algum lugar aqui. A capa e a contracapa combinam muito com o livro, inclusive, achei uma ótima escolha da editora Palas. A editora Palas também é a editora que publicou Olhos da Água, livro da Conceição que ganhou Jabuti em 2018 ou 2019, uma coisa assim. E esse livro aqui, o Canção para Linar Menino Grande, ele foi publicado primeiro em 2018, só que essa é uma segunda edição, mas foi uma edição que a Conceição alterou algumas coisas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E foi publicado ano passado, pelo que entendi, final do ano passado, comprei esse ano. E vamos lá! Bem, para começar, quem que é Conceição Evaristo, né? Ela é uma escritora de 76 anos já, ela nasceu em 46. Ela é de BH, eu adoro isso, eu amo, amo demais. Ela, tipo, nasceu na Santa Casa, eu pesquisei isso. Eu amei saber essa informação. Ela já ganhou o Jabuti, né? E ela já se candidatou para ocupar uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. Ela não conseguiu na época e isso foi relativamente polêmico. Ela, inclusive, falou em uma entrevista que eu assisti que ela tem vontade de escrever sobre essa candidatura e sobre as reportagens na época, porque, para quem não sabe, a Academia Brasileira de Letras... O que foi isso, Jesus? A Academia Brasileira de Letras, ela não tem nenhuma mulher negra. Pelo menos, acho que... Eu acho impossível é forte, né? Eu acho difícil que isso tenha mudado nos últimos três anos e eu não tenha ouvido falar. A última pessoa que entrou na Academia foi o Ailton Krenak, inclusive. Comentei o livro dele há pouco tempo, quem quiser ver. E a Conceição, ela... Esse foi o sétimo livro dela. Ela escreve... Eu não sei há quanto tempo, mas ela tem uma formação muito interessante. Ela tem até pós-doutorado ou doutorado na UF, se eu não me engano. Um beijo do Kiki. E o que é esse livro? Como descrever a Conceição, né? Tipo, acho que eu já digo que recomendo muito O Olhos d'Água. É um dos melhores livros que eu já li. E ele que me incentivou a ler o Canção para o Menino Grande, além da capa, que eu achei muito atrativa. Eu achei... Achei que me convenceu bem, publicidade e propaganda. Mas o livro, ele tem dois autores que escreveram a contracapa e as orelhas. Que foram o Jefferson Tenório. Mas o Jefferson Tenório eu não vou comentar muito assim. Eu não esqueci o livro que ele escreveu. Desculpa, eu nunca li nada dele. Mas o Walter Ucumã escreveu as orelhas desse livro. E eu queria ler dois quotes. Porque eu achei bem impactante. Eu não sabia que o Walter Ucumã gostava tanto da Conceição Evariz. E olha, o primeiro quote é... Cadê? Eu próprio queria ser fingido por Conceição para amar alguém como ela sabe inventar. Para amar como seus livros nos convidam. Forte. E ele também... Mas esse aqui, para mim, acho que foi mais forte ainda. Só de joelhos se lê Conceição Evaristo. Em prece. E assim... É bom mesmo. Já adianto que... É um livro que eu gostei. É um livro sobre o quê, né? Deixa eu comentar uma sinopse. Enquanto eu li, eu falei... Nossa, esse livro parece a letra de Maresia, da Adriana Calcanhota, de certa forma. Para quem não sabe, essa música fala um amor em cada porto. E por que que isso relaciona com o livro? Porque ele é sobre um ajudante de maquinista. Tipo um maquinista mesmo. De trem, né? De trem. Trem, trem, trem. E aí ele é um maquinista que vai rodando o Brasil, assim. Mas que ele é de Minas Gerais. Do interior de Minas. E ele, em cada lugar que ele para, ele basicamente vai ter uma mulher. E olha que ele já é casado. E olha que ele já é prometido, assim, no início. Depois ele casa. Então, é sobre... O livro é interessante porque ele é basicamente sobre o personagem principal, que é esse homem, que chama Phil Jasmine. Mas, de certa forma, ele se torna um personagem secundário, porque a história dele é contada basicamente do ponto de vista das mulheres que se relacionaram com ele. E... Ai, já estou com vontade de comentar as outras coisas do livro, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa na introdução. Se eu recomendo. Então, é um pouco complicado esse aspecto. Em alguns momentos, enquanto eu escrevi o roteiro, e enquanto eu lia o livro, eu ficava tipo, ah, não sei. Em outros momentos, eu tinha certeza que eu indicaria. E, no fim das contas, eu digo que eu indico sim. Porque é um livro que faz você questionar coisas interessantes. E acho que, mesmo que... Ele é um livro pequeno, ele tem... Ai, Jesus, o que vai usar a caixa de areia? Eu já volto. Voltando. O livro não é grande. Ele tem umas 130 páginas. Ele foi bem rápido de ler. Inclusive, uma leitura bem fluida. Bem escrito. E bem costurado também. Eu gostei da divisão do livro. É basicamente cada parte sobre uma das mulheres que se relaciona com o Fio Jasmine. Eu adoro esse nome. E... É isso. Eu já quero entrar nos spoilers leves. Porque... Quero comentar o que realmente importa nesse livro. O primeiro aspecto que eu quero comentar, já entrando mais na história do livro, é que os personagens são bem construídos, mas, ao mesmo tempo, dá vontade de saber mais. E... É claro que isso não vale para todos os personagens, mas tem algumas, especialmente... Porque são várias mulheres, né? E nem todas você vai aprofundar tanto, assim. E eu tenho achado que eu tenho feito essa crítica um pouco demais nos livros que eu leio. Eu não sei se eu que estou um pouco devido de agradar nesse sentido. Mas eu acho que esse livro, ele dá algumas características das pessoas sem mostrar elas sendo aquilo, sabe? Eu acho que é... Não é tão forte, é mais sutil esse aspecto. Existem outras... Não é uma coisa que realmente incomoda, mas é a única coisa que me deixou em dúvida se eu indicava esse livro ou não. Porque, em alguns momentos, parecia que estava, tipo, só passando pela história de cada uma, e meio que já passando o perfil delas e não... Sei lá, as viagens que o Phil Jasmine faz, o maquinista, são rápidas, mas, mesmo assim, não sei. Quando dava o background de cada mulher, em alguns momentos eu senti que era um pouco superficial, mas tudo bem também. Acontece. E, no fim das contas, o livro é mais do que isso. Graças a Deus. Aí, o segundo aspecto que eu quero comentar, se é ficção ou não. Isso talvez seja um dos aspectos... É uma das coisas que eu mais gostei nesse livro. Por quê? Porque você começa lendo e você não sabe se é um relato real. Você não sabe se é a Conceição Evaristo escrevendo, tipo, ela mesma sobre mulheres que ela conhece, mas, ao mesmo tempo, é sobre mulheres que ela conhece, porque tem muita coisa... Tem uma verossimilhança nesse livro muito interessante. Ela deu uma entrevista para o Metrópolis, um jornal... Eu acho que é daqui de Minas. Porque, enfim... Acho que é daqui de Minas. Sobre o livro. E interessante que eu vi uma entrevista em 2018, quando ela lançou a primeira edição, e agora em 2023, que ela lançou uma segunda versão e aí com algumas alterações. Aí foi interessante esse comparativo. mas... Na primeira entrevista, ela fala sobre essa coisa de querer mesmo que ficasse misturado, que a gente não soubesse exatamente o que pode ser verdade ou não, se essas pessoas existem ou não, e mistura a voz dela com uma narradora. E ela é... É... Fica essa confusão e achei bem interessante. Inclusive, sobre essa questão de ficção ou não, ela coloca nomes de personagens que eu achei muito bonitos e... O problema... Ai, Deus! Eu não queria fazer essa comparação logo com a Eliana Alves Cruz, mas no vídeo da Eliana Alves Cruz sobre o livro A Vestida, eu falei que eu achei os nomes muito mal escolhidos e... Realmente, os nomes que a Conceição escolheu tanto para os personagens como para as cidades de Minas, eu achei muito bem escolhidos porque... Sabe cidade que chama Bom Despacho, Campo Belo, Belo Horizonte? Era essa sensação, mas eu acho... Eu não conferi, mas eu imagino que são nomes que não existem. E os nomes dos personagens, eles... Alguns têm significado, tem a Aurora, tem o Fio de Rasmin, esse nome eu acho tão bonito, tem a Pérola, Maria, e... Sabe? Os nomes que... Tem aquela coisa de você conseguir... Não é agregar valor, tipo... Relacionar com alguma coisa, mas não é tão na cara, igual a Eliana fez no livro dela, que eu não tô cansando de xingar, desculpa. Mas, enfim... E além dessa questão dos nomes, dos personagens e das cidades, existe um outro aspecto mineiro nesse livro, que seria a coisa da fofoca, que é inerente a nós mineiros. Porque esse livro, você não sabe se é ficção ou não, algumas coisas, mas, de qualquer forma, ele tem uma... uma vibe de incerteza em outros momentos, porque é sobre um homem mulherengo, é sobre um homem que vai em cada... em cada lugar que ele vai, ele fica como uma mulher. Então, as informações em si, é um disse-me-disse, é coisas que chegam na narradora e que não dá pra ter certeza do que aconteceu ou não, e tem mais de uma versão pras coisas, e eu achei isso bem divertido, realmente. E, ao mesmo tempo que esse livro é divertido, ele tem... o que me surpreendeu, pra ser honesto, porque ele foi escrito por uma pessoa na casa dos 70 anos, eu acho que... na verdade, eu não tenho certeza porque a Conceição tá com 76, e esse livro foi publicado primeiro em 2018, então ela já tinha 71 quando foi publicado, eu não tenho certeza quando ela escreveu, mas, de qualquer forma, eu imagino que ela já era uma pessoa mais velha, mas isso bateu no meu etarismo, por quê? Porque o livro dele é sensual, o livro, ele dá um... ele descreve essa coisa do toque, da... tem uma passagem muito bonita, esse é um spoiler levemente, mais pesado, mas não é nada que atrapalhe a leitura, que seria uma personagem, uma das mulheres com quem o... o Fio Jasmine se relaciona, que ela todo... todo dia, se eu não me engano, ela ia no rio da cidade pra tomar banho, e as pessoas iam lá pra olhar isso, especialmente os homens, mas também algumas mulheres, e o jeito que a Conceição Ivaristo descreve essas mulheres e a própria menina que faz isso, a própria mulher que faz isso, o jeito que ela descreve a água e como a água envolve o corpo dela e como as mulheres se transformam em água e os homens também, nossa, eu achei tudo muito... essa sinestesia do toque com... ai, não sei, achei muito bom, achei isso um aspecto muito interessante do livro, porque eu acho difícil um livro ser sensual e não ser um 50 tons de sim. Assim, foi diferente, acho que foi a primeira vez em... talvez a primeira vez que eu li um livro que a palavra... uma das três palavras que eu penso pra eles seja sensual e ser esse livro foi surpreendente pra mim. E o último aspecto que eu quero comentar nos spoilers leves é o fato de que esse livro é sobre quebrar ciclos ou manter ciclos. E como que eu vou introduzir esse tópico? Eu tava no... num café, assim, com duas amigas, um beijo, Luísa e Fernanda, Luísa não tá com tempo pra ver isso porque ela tá na residência dela, coitada, e Fernanda no mestrado, eu acho que elas não vão ver isso nunca, mas enfim. A gente tava falando sobre pais e filhos que, tipo, e manter uma tradição, a Fernanda contou sobre um casal de amigos dos pais dela que ele era anestesista, não, alergista, e a mulher era oftalmologista, não tenho certeza, alguma coisa assim, e aí eles tiveram um casal de filhos e um dos filhos virou alergista e o outro virou oftalmologista. E eu fiquei uma... me deu uma leve preguiça quando eu escutei porque essa questão de família, assim, pra ser honesto, assim, entrando na minha vida um pouco, eu quis me afastar o máximo possível dessa questão de trabalho, família, profissão, segui a profissão, nunca me interessou. E por que que eu tô falando disso em relação ao livro? Em relação ao livro tem um... uma forte carga do que que é tradição, assim, em alguns momentos eu questionei se era um livro de época por causa do conservadorismo que existe nele, mas aí eu parei pra pensar que no interior realmente ainda tem muita gente que acha que mulher de direito tem que esperar casar pra poder transar e não pode engravidar sem estar num casamento, etc, etc. Mas eu achei bem interessante que o livro questiona isso também em outros tipos de ações, em outros tipos de comportamento. E eu acho difícil explicar, mas eu gosto dessa contemplação, dessa reflexão sobre o que que significa você quebrar um padrão ou você manter um padrão, manter um padrão, porque existe, não sei, deve existir alguma teoria da psicologia que fala ou você vai seguir o que seus pais te ensinaram ou você vai ir totalmente contra, assim. Eu, na verdade, eu acho que é mais complexo do que isso, mas o livro, ele me fez questionar porque eram vários casos de mulheres, isso já explicando melhor o livro. Quer dizer, ai, vou para os spoilers pesados porque eu quero falar muito um trem. Já volto. Então, por que que eu estou falando dessas coisas agora nos spoilers pesados? Porque o livro é basicamente sobre, e essa é a reflexão interessante nele, o que que as pessoas esperam dentro de um relacionamento? O que que realmente significa estar num relacionamento? E o que que você, entre aspas, pode ou não esperar da outra pessoa, de si mesmo e dos dois, assim. Inclusive, eu ouvi num podcast, eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, eu achei muito bem colocado. Porque quando você entra num relacionamento, você vai ter uma nova vida, a outra pessoa vai ter uma nova vida, mas também vai ter uma vida do casal nova. Então, são três vidas que surgem a partir de uma conexão. Eu achei isso interessante. Mas, voltando, é legal porque o livro, por isso que eu estou nos spoilers pesados agora, vou falar melhor, ele vai ter caso de mulher que fica com o fio Jasmine somente para, tipo, a primeira, se eu não me engano, ela só quer ter um filho, ela não quer sexo por prazer, ela não quer uma espegação, ela só quer ter um filho. E conhecemos casos de mulheres que elas querem ser mães solteiras e qualquer homem, meio que qualquer homem vai servir, ou qualquer pessoa que a engravide vai servir para dar esse filho para ela. a gente tem casos de mulheres muito decididas que ficam com o fio Jasmine tendo noção de que aquilo não é sério. A gente vai ter casos de mulheres muito iludidas que esperam do fio Jasmine uma cumplicidade, um relacionamento, um casamento, e olha que elas conhecem ele em pouquíssimo tempo. Um dos casos mais interessantes é a última mulher que aparece, que é a Tina, a Juventina, que ela fica com o fio Jasmine durante muitos anos, muitos anos, e ela nunca transa com ele com penetração. Sempre fica nessa, tipo, nas preliminares, digamos. E talvez seja o caso mais interessante porque em algum momento ela escolhe parar e você fica, tipo, por que que alguém ficaria com um homem que tem filhos em vários lugares, que tem uma mulher fixa e que cuida de uns dez filhos que tem com ela, por que que alguém se submeteria ao amor ou, sei lá, ao afeto de um homem que tá nesse comprometimento, quer dizer, nessa falta de comprometimento e durante tanto tempo, né, e acho que essa é a reflexão, perdão, eu acho que essa é a reflexão maior do livro, assim, o que que você quer no relacionamento? Você quer uma garantia de que você vai ser amado? Você quer alguém pra, tipo, o que que a outra pessoa significa ali? Você quer estar num relacionamento porque isso em si já é um status? Você quer estar num relacionamento pela troca ou, mas nem sempre essa troca pode funcionar, sabe, essas, e isso pras mulheres é muito forte no livro, mas também questiona-se um pouco pro homem, por quê? Porque nós conhecemos que nós não somos otários, eu pelo menos não sou, e a gente sabe que homens tem muita dificuldade de ficar sozinhos, muito porque eles não sabem basicamente lidar com as próprias emoções, eles têm um arcabouço, assim, eles basicamente não foram ensinados a processar os sentimentos deles, e a Conceição Evaristo, ela fala numa das entrevistas que ela deu, que eu citei, que o fio jasmin, ele pode ter quantas mulheres ele quiser, mas no fim do dia ele também vai sentir essa solidão que as outras mulheres, que algumas das outras mulheres sentiam, porque ele não tá, que ele nem sabe, pra que que ele fica com tanta mulher? Pra que que ele transa com tanta gente? Pra que que ele tem filho com essas pessoas? É uma coisa que ele faz no automático e que foi ensinado pra ele, inclusive eu estou com uma teoria de que tudo é ensinado pra gente, e isso quando você vai pensando mais a fundo é uma coisa que vai preocupando um pouco, porque se você para pra pensar que a empatia é um sentimento inerentemente humano, mas que exercer a empatia talvez não seja lá tão fácil se não te ensinarem a fazer isso, minha cabeça tá começando a quebrar um pouco. Mas enfim, a Conceição Varista, ela fala sobre essa solidão dos homens que basicamente não não raciocinam não raciocinam é não, mas que não pensam direito sobre o que que eles fazem em relação às mulheres, o jeito que eles objetificam elas, e isso é muito tratado no livro, como os homens basicamente eles falam de mulheres como se eles entendessem, mas assim, é aquela coisa que dá pra ver que eles não entendem é nada, e não sei, eu não sei, tô falando assim meio livremente, mas verso livre, mas não não é nada que eu chegue a alguma conclusão, mas outro aspecto que é interessante, a única coisa a mais que eu tenho pra falar sobre o livro, é o fato de que tem uma mulher que ele conhece e que ela é lésbica, e aí é a primeira vez que ele vê uma mulher e que ele fala tipo, nossa, uma mulher não necessariamente é um pedaço de carne, ou uma pessoa que eu vou seduzir ou que vai estar seduzida por mim, porque também tem isso, o Rio Jasmin é muito bonito, assim, ele fica com mulheres que eram inacessíveis nas cidades em que ele vai, assim, e que nunca deram bola pra ninguém, mas ele consegue, e essa mulher lésbica que eu esqueci o nome é Eleonora, acho que é, Eleonora, a Eleonora é uma personagem interessante, porque ela também está sofrendo por causa do amor, por causa de amor, mas um amor em relação a uma mulher, então, eles trocam essas confidências, assim, eles têm uma amizade, um laço muito forte, mas é a primeira vez que o Rio Jasmin não vai, não vai olhar pra uma mulher e pensar, essa eu quero transar, quero ter um filho, quero qualquer coisa, enfim, o vídeo de hoje é um pouco mais confuso, né, eu não estou muito objetivo hoje, mas de qualquer forma, é um livro interessante pra se pensar, eu acho que ele, com certeza, não me arrependo de ler, de jeito nenhum, mas eu acho que ele vale a pena, ele faz você questionar o que você quer nas suas relações, eu acho que a Conceição Evaristo, ela tem um jeito muito interessante de tratar sobre, ai, cuspi, de tratar sobre as questões humanas de um jeito bem, eu gosto do ponto de vista dela, acho que é o que mais, mais, não assombra, mas é o que mais impacta, assim, como a Conceição realmente olha pras mesmas coisas que a gente olha diariamente e enxerga de outro jeito, eu gosto muito dela, espero que ela tenha mais reconhecimento ainda, Deus me escute, amém, agora eu tô igual o Valtero Gumaim, no Conceição Evaristo só se lê ajoelhado, enfim, mas, acho que esse é o vídeo de hoje, gente, muito obrigado, um abraço, um beijo pra todo mundo e até semana que vem, Tchau, tchau.